Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos, hein? No meio dessa tempestade chamada entrevista de Heli Bieber mexendo com uma coisa que já devia estar enterrada, de Helena. E ela que pediu pro povo deixar esse assunto enterrado, ela mesma foi lá e desenterrou. Sem contar que em breve o vídeo mais esperado desse canal, que é falando sobre de Helena, vou aproveitar pra soltar logo em breve, afinal, eu sou o Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutopau, que sou o arroba Breno Moreiro no Instagram, no TikTok e no Twitter. Presta atenção, é o mesmo arroba. Se você seguir todos eles, você vai sentir um brilho diferente tomando conta do seu corpo. É porque você vai fazer parte do ecossistema Moreiro, sendo um cristal. E é com seu brilho que a gente vai manter esse ecossistema funcionando. Quando eu vi que a Heli ia dar essa entrevista, eu fiquei... Justin e Selena terminaram em 2018. A mulher tá casada há quatro anos. Ela mesma falou lá assim, ó... Gente, eu quero já adiantar uma coisa que ela falou na entrevista, porque a própria entrevistadora falou assim, aí você postou aquele vídeo, né, pedindo pra não tocar nesse assunto, te deixar em paz. Aí a Heli falou assim, sim, eu estava 50% falando sério e 50% brincando. Muito boa atriz, porque eu não vi a parte da brincadeira, eu só vi a parte séria, mas enfim. A entrevistadora ficava assim, ah, então, Heli, me fala de você. Aí ela ficava assim, não, porque o Justin, não, porque a ex do Justin, não, porque ela... Heli, fala de você, meu amor. Eu ainda tô encucado porque, do nada, ninguém pediu, ninguém tava preocupado com isso, só ela. Não sei se é coincidência ou não, tá vendo o documentário da Selena, né? A Selena vai falar dos últimos seis anos da vida dela. Tudo isso me lembra apenas de uma história de uma morena, latina e uma loira brigando por causa de um homem. Indisputa, não é nem brigando, não. Eu sou a Cat. Ah não, você é a Ru. Última coisa que eu vou falar antes de começar o vídeo. Eu procurei assim, Hailey Bieber interview. E aí o resultado foi, Selena Gomez condena fãs. Selena Gomez responde. Selena Gomez pede por gentileza. Selena Gomez dá um feixe nos haters. Selena Gomez quebra o silêncio. A Hailey foi num podcast chamado Call Her Daddy. E a menina é a Alex alguma coisa. Mas até o nome dela me lembra Selena Gomez, né? Quem não lembra da Alex Russo? Ah, ela chama Alex Cooper. Ela tem um sotaque muito chato. E aí eu resolvi dividir o podcast em minutos que a Hailey fala sobre si mesma. E minutos que ela fala do relacionamento dela com o Justin. E a relação que a ex dele tem nessa história. Aí assim, da introdução até os nove minutos, ela fala sobre ela. Aí a partir dos nove minutos, introduz o assunto casamento. E aí no minuto quarenta e sete, ela tá falando sobre o Justin e o relacionamento dele com a ex. Que assim, ela tá falando disso, mas ela tá falando de um relacionamento que ela nem participou. Que é do marido dela. Na verdade era o Justin que devia ter ido nesse podcast então, né? Mas enfim. Quarenta e sete menos nove. São trinta e oito minutos. O podcast tem uma hora e cinco. Mais da metade do tempo, ela ficou falando de um relacionamento que não é dela. É do marido dela com a ex dele. E aí, a partir do minuto quarenta e oito, ela fala de sexo com o marido. Algo que ninguém nunca tinha perguntado antes. E sinceramente, não acho que ninguém tava interessado. Aí no minuto cinquenta e oito, quando o negócio tá pra acabar. Aí ele fala assim... Eu sabia que vindo aqui, você tocaria naquele assunto. Ah, eu me contorci de todas as maneiras possíveis. E aí ela fecha o podcast com uma história bem louquinha, assim, dos tempos que ela era jovem. Eu acho que a Hayley se vê com uma mulher de cinquenta anos. Porque ela fala da juventude dela como se tivesse ocorrido há trinta anos atrás. A menina tem vinte e cinco anos. A história que ela contou, sei lá, tinha dezoito, vinte e um. Tipo assim... Gata... Relaxa. A entrevistadora, a voz dela é irritante. Porque ela tem aquele sotaque bem americano. Mas... Eu achei que ela conduziu bem as perguntas. E foi tipo... Colocou a Hayley na parede. Sem parecer muito forçado. Ou tipo... É, forçado. Aí ela começou assim... Ah, Hayley, me conta como que foi pra você escolher o look pra vir pra cá. Aí a Hayley falando... Ah, eu gosto de estar sempre confortável. Ah, que não sei o que. Só quando é um evento e tal que eu posso me dar, assim... A permissão pro desconforto. Aí depois ela falou da pressão dos paparazzi. Que não dá pra evitar. E às vezes penso em sair com um taco de beisebol. Não é justo as pessoas falarem que eu pedi a fama. E é muito estranho homens adultos me perseguindo. Sobre isso, eu já queria conversar aqui com você. A menina tem 25 anos. Ela falou assim... Ai, homens adultos me perseguindo na rua. É o trabalho deles? Você não tem 15 anos mais. Você é uma mulher de 25 anos. Por que você se infantiliza tanto o tempo inteiro? Para de se colocar num lugar de coitadinha. Você sabe como funciona toda a indústria. Você já tá acostumada. E aí eu não entendo, tipo assim... Ela adora jogar essas provocações, né? Mas... Ah, eu não sou assim. Ah, eu ia amar andar com um taco de beisebol. E estraçalhar o carro dos paparazzi. Mas eu não sou assim. Eu acho que a Hayley se segura demais o tempo inteiro. E ela é muito insegura por causa disso. Olha a contradição. Ela falou também que tem dificuldade em fazer amigos nesse meio. Que ela confia demais nas pessoas. Ao mesmo tempo que é difícil, né? Porque muita gente vai se aproximar dela por interesse. E aí... Ela já começou falando do casamento, né? Ela esclareceu a fala dela sobre o casamento ser um trabalho duro. Em fevereiro de 2019, a Hayley deixou todo mundo assim, ó. Sombrancelha levantada, ó. Na entrevista que ela deu pra Vogue, que ela falou sobre as dificuldades do casamento, observando que algumas partes do casamento são mais difíceis que as outras. Abre aspas. O que eu quis dizer quando disse trabalho duro é que há compromisso. Há sacrifício. Eu me sinto assim na maioria dos relacionamentos da minha vida. Nas amizades, nos relacionamentos de trabalho. Eles podem ser difíceis às vezes. Eu não quis dizer que é assim. No geral, tudo é difícil. Nossa, difícil demais. Não aguento. Se tá difícil, eu acho que é porque é um sinal. Assim, ninguém tá te forçando a ficar com o Justin. Ninguém tá te forçando a ser amiga de ninguém. Por que que tudo tem que ser difícil? Por que que você tem que sofrer pra conquistar as coisas? Que necessidade é essa de colocar a dor como degrau pra acessar certos lugares ou certas pessoas? Você é essa da masoquista? Aí, ela continuou. Ela falou que por causa das vidas ocupadas dela e do Justin, eles tentam equilibrar suas necessidades, esperanças e sonhos. E esse compromisso ao longo da vida, um com o outro, dá trabalho. E acima de tudo, assim, muito segura, ela falou que o Justin é seu melhor amigo. E seu relacionamento é literalmente a melhor coisa do mundo. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz. Só analisando momentos, assim, do relacionamento deles, que não beira o tóxico. Já tá no precipício do tóxico. Vou deixar aqui pra você assistir. Gente, olha, eu não consigo ser imparcial, porque eu não tenho mais paciência com a Hayley. Tipo, ninguém tava perguntando desse assunto. A menina foi lá abrir a boca para quê? Quanto que ela ganhou? Porque, assim, o skincare dela tá estourando a boca de todo mundo. Desde 2018, que ela casou com o Justin, a quantidade de trabalho que está no currículo dela diminuiu drasticamente. Essa menina, ela tá muito desocupada, não tá conseguindo levantar dinheiro, quer ser independente financeiramente do marido. E tá dando essas entrevistas pra podcast. Aí, a outra pergunta que a Alex Cooper fez foi assim. Por que a internet estava tão irritada com o noivado de Hayley e Justin Bieber em 2018? Hayley responde. Abre aspas. Acho que uma coisa é que nós dois somos muito jovens, o que eu entendo totalmente. Quando ficamos noivos, eu tinha 21 anos e ele tinha 24. Eu acho que foi uma gestão de crise ali. Juntaram os dois e falaram assim, ai, vocês querem ficar juntos? Então vocês vão ficar juntos pra botar panos quentes em cima de todo esse fuzuê de Helena. Vamos limpar a imagem do Justin, vamos falar que ele é um homem casado. Vamos casar ele com uma menina muito santinha, certinha, boazinha. Eu, pessoalmente, nunca pensei que ia me casar tão jovem. Tipo, eu sempre pensei que talvez me casaria agora. E agora que tenho 25 anos. E ainda acho que sou muito jovem. Acho que o momento foi, obviamente, muito rápido. O que agora, passados os quatro anos, olhando para trás, eu entendo totalmente. Ficou noivo em quanto tempo? Dois meses? Eu também acho rápido. Mas assim, né, quem sou eu pra julgar? Isso parecia muito drástico e muito louco. Mas foi isso que sentimos quando era uma decisão entre nós dois. E parecia correto para nós dois na época. E claramente estávamos certos. Porque aqui estamos quatro anos depois. E acho que apenas, dada a linha do tempo de onde ele estava antes de voltarmos a nos encontrar, e o que realmente estava acontecendo, havia muita coisa rolando ali no momento. Mas eu também preciso dizer que as únicas pessoas que realmente sabem a verdade da situação e como tudo aconteceu de fato, somos eu e ele. Percepção é uma coisa muito complicada. Porque quando você está assistindo algo de fora, você pode ver de uma maneira que não condiz com a realidade dos fatos que nós vivemos. Já que você gosta tanto de incluir a ex, eu acho que a ex também sabe como aconteceu, né? Mas ela não quer falar sobre isso. Vamos ver quando saiu o documentário dela, em novembro. Outra coisa que a Hayley menciona bastante é a palavra percepção. Ela quer dizer que assim, a gente aqui está errado. Diante de tudo que ela mostrou e demonstrou, sendo uma fã do Justin, fã de Jelena. Aí quando ela tem uma oportunidade de se aproximar, ela fala que só eles sabem como aconteceu. Se o Justin e a Jelena estavam juntos ou não, quando eles se reaproximaram, ele estava dando um tempo, acho que não cabe entrar nisso não. Porque realmente deve ser uma coisa muito confusa de tentar esclarecer, visto que Justin e Jelena foram e voltaram por bastante vezes. Mas eu acho engraçado é a Hayley jogar a responsabilidade dela pra cima de todo mundo que está acompanhando essa história. Ai que a percepção de vocês está errada. Corta pra Hayley segurando a revista de Jelena. Ai que a percepção de vocês está errada. Hayley toda emocionada conhecendo o Justin. Ai que a percepção de vocês está toda errada. Corta pra Hayley falando um monte de baboseira no Twitter contra a Selena. Mas enfim, né gente? Gente, é a nossa percepção. É a gente que está doido. Não é a Hayley que está tentando limpar a imagem dela a todo custo e não consegue. Próxima pergunta. Hayley já esteve com o Justin romanticamente ao mesmo tempo que Selena Gomez? Não. Nenhuma vez. Quando ele e eu começamos a namorar ou qualquer coisa desse tipo, ele nunca esteve em relacionamento em nenhum momento. Não é do meu caráter mexer com o relacionamento de alguém. Eu fui criada melhor do que isso. Eu não estou interessado em fazer isso e nunca estive. Eu acho que há situações em que você pode meio que ter um vai e vem com alguém. O Justin pós-graduado nisso. Mas essa não era a situação do momento. Posso dizer que eu nunca estive com ele quando ele estava em relacionamento com outra pessoa. Ponto final. Eu estava envolvida com ele desde os 18 anos. A linha do tempo é bastante questionada no sentido de quanto tempo ficamos juntos e qual tempo até ficarmos noivos. E o fato dele ter passado um tempo com sua ex antes disso. Isso é tão louco. Realmente. Muda loucura. Eu literalmente nunca falei sobre isso. Nunca. Eu entendo novamente como parece do lado de fora. E há muita percepção envolvida nisso. Mas essa foi uma situação em que eu sei de fato que era a coisa certa para eles fecharem essa porta. Eles não estavam em relacionamento naquele momento. Mas claro que tem uma história muito longa aí. E não é meu relacionamento. Entretanto, só 38 minutos falando de um relacionamento que não é seu. Não tem nada a ver comigo. Então respeito muito isso. Então o que você ainda aí falar de um relacionamento que não é seu por 38 minutos num podcast com 1 hora e 5 minutos de duração. Mas sei que fechou um capítulo. Não fechou. Porque você está abrindo ele de novo. E acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele seguir em frente. E ficar noivo e se casar e seguir em frente com sua vida dessa maneira. Não. Você não tem que achar nada para o outro. Ele falou que ele acha isso? Ok. Mas se você acha que para ele foi o certo ou não. Não estou falando que o Justin tinha que ficar com a Selena não. Porque aquilo ali era um relacionamento tóxico. Vamos concordar. Agora, você falar que o Justin acha que isso foi a melhor coisa para a vida dele. Olha ele. Me poupe. Me poupe. Eu estou muito estressado. Desapega minha filha. Vai viver sua vida. Para de falar do ex relacionamento do seu marido. Não tem que falar por homem não. Vai falar do ser. E aí tem uma parte que ela aborda um assunto que assim. A entrevistadora falou assim. Nossa, o Justin também era bem louquinho, né? Ficava com um monte de menina na época. Ele era um f*** boy. Um f*** boy é um homem galinha, né? Que sai pegando geral. E aí ela. Ai, eu não quero dizer que ele era um f*** boy. Porque ele não é. Mas tipo, sim e não. Ai gente, não sei. Eu não sei como descrevê-lo. Mas ele estava em um momento diferente da vida dele. Nossa, o Justin bate a porta na cara dela. Maltrata a erva. Fala que se ela não fosse tão bonita. Ele já tinha se livrado dela há muito tempo. E ela nunca falou isso aqui desse homem. Gente, é muito fã mesmo. Ai, esse vídeo era um processo super imparcial, gente. Mas ai, não vou me segurar. Vamos para a próxima pergunta, né? A Hayley Bieber foi perguntada assim. Ai, o que você acha de o Justin ter amigas? Ela fala que sim. Mas até certo ponto. Ele é realmente honesto. Brutalmente honesto. Eu poderia perguntar a ele sobre qualquer coisa. Qualquer garota do passado. Qualquer coisa. E ele diria. Ah, é. Assim, assim, assado que aconteceu. Ele não tem problema em ser honesto. E acho que isso me fez confiar muito nele. Ela falou também que o Justin, assim, mostrava as DMs que ele recebia nas redes sociais. Pedindo a opinião dela sobre as verdadeiras intenções por trás dessas mensagens. E, assim, ela acha que muitas dessas mensagens cruzaram o limite ali do aceitável. Mas deixando claro que ela é uma pessoa que incentiva que o Justin tenha amigas. Eu acho essa coisa de ficar compartilhando mensagem pessoal. Acho que vai de cada um. Mas, assim, se vem da pessoa mostrar. Ok. Se você tem que pedir, eu acho isso, sim, meio que cruzar os limites da intimidade da pessoa. Esse negócio de compartilhar senha, de celular, eu acho que vai de casal pra casal. Mas, a gente tem que respeitar a individualidade, né? Afinal, se não tem individualidade, fica uma coisa muito misturada ali. E isso desgasta. Outra coisa que a Hailey esclareceu foi um momento no Met Gala que, sim, foi real. Muita gente falou que era montagem. E eu fiquei, nossa, meu Deus, compartilhei fake news. Mas era real. Enquanto o Justin e a Hailey estavam no Met Gala, o povo começou a gritar, E aí, a Hailey aparece, tipo, coçando o olho. E o Justin, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E ela coloca um óculos. Aí ela fala, ai, o que aconteceu quando as pessoas estavam gritando? Não sei se era isso que realmente estava acontecendo. Até eu ver o vídeo depois. A coisa toda de todo mundo ficar, tipo, ai, ele tá tentando fazer ela parar de chorar. Isso não é verdade. Ninguém estava me fazendo chorar. Embora seja uma coisa muito desrespeitosa de se fazer com alguém. Sim, concordo. Na verdade, eu estava assim porque senti que tinha algo no meu olho. Olha aí. Como que uma coisa tirada de contexto fica parecendo. Enquanto eu estava com um cisco, ficou parecendo que eu estava chacheada. Pois as pessoas estavam gritando o nome da ex do meu marido. Assim, gente, eu não quero entrar muito nessa discussão, mas eu achei muito suspeito. Ela, inclusive, falou que o óculos fazia parte do look dela, sim. E ela ia entrar com o óculos de qualquer jeito. Se ela fosse tirar, era só pra, né, aparecer nas fotos com uma diferença com óculos, sem óculos e tal. Mas foi bem infortúnio. Se isso aconteceu ou não, se a gente vai confiar na Hayley ou não, vai de cada um. A entrevistadora também perguntou assim. A Hayley, qual foi o momento mais sombrio que você viveu na sua vida? Abre aspas. Quando as coisas podem ficar muito sombrias e você começa a ter pensamentos do tipo. Você não é boa o suficiente ou de não querer mais estar aqui, em vida. São coisas que eu já pensei no passado e consegui sair disso. Afinal, ter uma rede de apoio é a coisa mais importante nesse processo, com certeza. Às vezes, eu não acho que podemos compreender ou entender esses pensamentos por conta própria. Então, você simplesmente se joga neles em um ciclo vicioso. Eu acho que, às vezes, você precisa expressar isso. E você precisa se abrir com alguém que vai se sentir seguro. Para receber apoio nesses momentos e afastar tais pensamentos. Não fazer você se sentir como se estivesse doida ou errada por se sentir para baixo, no fundo do poço. E também com uma nuvem carregada ao redor de você. Assim, uma coisa que a gente tem que concordar. O assédio do público contra a Hayley é muito pesado. E eu acho que, nessa parte, a gente tem que entender mesmo que a bichinha sofre. Agora, por que de todo esse sofrimento da poeira ter reabaixado... Ela vem falar disso? Quatro anos de casada! Aí, ela também revelou que ela e a Selena Gomez se falaram depois do casamento da Hayley com o Justin. E aí, ela disse assim... Não há drama entre nós. Mas ela também não falou o que foi a conversa sobre, não. E também é por isso que eu sinto que, bem, se todos do nosso lado souberam o que aconteceu... E estivermos bem em relação a isso. E também pudermos nos afastar desse assunto com clareza e respeito. Para mim, tudo bem. Mais uma vez, Hayley, por que você voltou a falar disso, meu amor? E aí, a entrevistadora perguntou se o Justin ou a Selena alguma vez já pensaram ou fizeram alguma coisa para diminuir o bullying, a onda de hate contra a Hayley. E ela simplesmente respondeu que não. O que eu vou dizer é que ela está nessa indústria há muito mais tempo do que eu. E talvez saiba que não existe algo que ela possa fazer que resolveria essa situação. E acrescentou que ela não me deve nada. Nenhum de nós deve nada a ninguém, exceto respeito. E eu a respeito muito. Então, tá bom. A entrevistadora também perguntou assim... Hayley, o que você diria aos fãs da Selena Gomez? Acho que ela não falou assim diretamente Selena Gomez, não. Acho que ela falou tipo... Ah, o que você diria para os fãs dela? Sério, eu não lembro de ter ouvido o nome da Selena uma vez. Ficou tipo, ela, dela, a ex. A primeira coisa que eu diria é que você não é obrigado a gostar de mim. Isso a Hayley está falando para os fãs. Você não precisa gostar de mim. Mas também não precisa dizer nada. Por quê? Por trás dessa pessoa que você está vendo na tela, existe uma pessoa com cérebro, coração, emoções e problemas que eu enfrento. Assim como você e a Alex e todas as pessoas que estão aqui nessa sala. Então sim, eu acho que apenas respeito muito e da essência. E o que você diz pode impactar na vida das pessoas. Lembre-se disso. Acho que essa é a mensagem que eu teria para esses fãs. Assim, eu acho que a Hayley devia desapegar, entendeu? Tipo assim, ok, você recebe hate? Para de ler, para de correr atrás. Vai comentar nas suas fotos? Minha filha, bloqueiei os comentários. Então, tipo assim, não deixa isso tomar conta da sua vida, não. Entendo que ela casou com um homem muito famoso. Que tinha um relacionamento com uma pessoa muito famosa. E as proporções são enormes. Mas, para que você vai dar tanta atenção a isso? Está ali só no seu celular. Ninguém está lá batendo na porta da sua casa e falando assim. Ai, quebra barraco. Não, destruidora de lares. Não, ninguém está fazendo isso não. Então, relaxa, mulher. Para de querer controlar também o que os outros têm que achar sobre você. É você que tem que contar a sua história. Não deixar para os outros contarem. Ai, essa submissão também me irrita. Que é um trem só na internet. Fecha o celular e acabou. Tem até como limitar palavras. No início vai ser difícil adaptar? Vai. Mas depois você já vai estar craque. Já vai saber todas as palavras que o povo vai te xingar. Você tem uma equipe. Você tem dinheiro. Contrata uma equipe para fazer isso. Olha, sinceramente. Rico e inocente para cima de mim? Não. E o que mais me irritou. Foi a doida da entrevistadora falar assim. Sabe o que eu acho que resolveria? Um like da Selena. Um coraçãozinho da Selena e um TikTok seu. Eu acho que isso já ia baixar a bola do povo. Gente, eu quase não me tem. O que a Selena tem a ver com isso? A menina acabou de falar que a Selena não deve nada a ninguém. A Selena saiu o puro suco do sofrimento desse relacionamento. Se o Justin sofreu também, ok. Mas o negócio é que ele começou a arranjar esse negócio com a Hailey. E foi um monte de confusão para tentar limpar a imagem dele. Ninguém deve nada a ninguém não. Vão seguir em frente, meu Deus. E aí, teve uma parte também, né? Para voltar um pouco o assunto para a Hailey. A entrevistadora perguntou assim. Ah, eu vou perguntar uma coisa que ninguém nunca perguntou. Sua vida sexual com o Justin. Gente, não há coisa mais desinteressante do que saber a vida desses dois. A Hailey é o pico da branquelesa. No sentido de atitudes. Não de... Não estou falando de estética, não. Mas, tipo assim, parece que ela está sempre lutando pelo direito de ser básica. Sem graça. Ai, pronto. Sexão. Quando se trata, assim, da sua intimidade, a Hailey diz que ela e o Justin são mais da noite. Em termos de período para fazer o tchacalapu-tchaca deles. Mas ela falou que gosta da manhã também. É sempre contornando o assunto. Nunca dando uma resposta direta. É tão engraçado porque eu falo sobre essas coisas. E eu fico meio constrangida em falar disso. Porque meus pais vão ouvir, né? Para mim é algo muito estranho de falar. Eu vou fazer uma análise aqui para frente. Mas vamos terminar esse assunto. A Hailey perguntou assim. Ah, você estaria disposta a uma marmita? Fazer um trisal? Um menage? Ela disse não. E é engraçado porque eu sinto que essas ideias podem ser muito divertidas. E muito empolgantes para outras pessoas. Mas simplesmente não funciona para nós dois. A gente, eu e Justin, acreditamos que isso funcionaria para outras pessoas. Mas não para a gente. Houve dizer que algumas pessoas estão em relacionamentos abertos. E isso funciona por um tempo. Mas sinto que no final, lá no fundo, nem sempre funciona. Então acho que no segundo em que você toma a decisão para fazer isso. Não tem como voltar atrás. Eu simplesmente não sei se estaria disposta a esse tipo de experiência. Afinal, nós trabalhamos muito duro para ter o relacionamento que temos hoje. Terapia de casal. O casal já vai fazer terapia de casal. Meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor. Enquanto o Justin trata ela como troféu. Trophy wife. Eu acho que também ela trata o Justin como trophy husband. Porque assim, ela é fã. Gente, nada me tira da cabeça isso. Tudo que essa menina sofre, engole a seco que o Justin faz. É porque ela é fã. E para o Justin é ótimo, né? É cômodo. Porque ele sabe que pode pisar o quanto quiser. Que ela vai estar sempre lá por ele. E há uma confiança e um vínculo tão bonito. Que eu simplesmente não acho que isso é algo com o que eu me sentira confortável fazendo. Ou até mesmo ele. E aí perguntou assim, qual a sua posição sexual favorita? Definitivamente não é mamãe e papai. Eu gosto de quatro. Olha, eu queria apagar essa imagem da minha cabeça. Aí, sobre a entrevista, fontes próximas do Justin. Nossa, o bonitão do Justin não pode falar nada, né? Ele não pode abrir a boca para falar nada. Aliás, lembrei aqui que o Justin já pediu sim. Para pararem com o hate direcionado para a Hayley. Mas aí fontes próximas dizem assim. Justin não poderia estar mais orgulhoso de Hayley agora. Ele sabe que ela fazer essa entrevista não foi fácil. E ela não tomou essa decisão muito feliz não. Mas sentiu que era algo que precisava ser feito. Justin aplaude Hayley porque ele acha incrível ela demonstrar essa força e essa coragem. Ele a viu passar por tantos altos e baixos em seu relacionamento. Ela foi assediada e atacada por muitos fãs só por estar com ele. E a viu chorar muitas vezes por causa disso. Mas também viu como Hayley é resiliente. E está orgulhoso de chamá-la de esposa. Ai, eu tenho uma preguiça dessa rede de proteção. Em volta do Justin. Ai, não. O Justin... Ah, o homem velho vai fazer as coisas por conta própria? E a Selena, gente, não precisava também. Ela tocou no assunto assim, muito por alto. Fez uma live no TikTok falando assim, eu acho que algumas das coisas que eu não preciso estar ciente no momento são muito más e nojentas. E não é justo isso. Porque ninguém deveria ser falado e julgado da maneira que eu vi. Hayley. E tudo que eu tenho a dizer é que é incrivelmente irônico eu ouvir dos meus fãs. Sendo que eu lancei uma marca de maquiagem sobre gentileza. E é isso que eu exatamente quero. Essa é a ironia. Eu falar de coisas boas e o povo jogar coisa ruim por aí. Lembra que eu falei que eu ia dar uma análise? Então, teve uns pontos dessa entrevista que me incomodaram muito por causa do jeito que a Hayley se posiciona em relação a algumas coisas. Quando ela diz assim, ai, homens adultos correndo atrás de mim, tirando foto. Como eu falei, você tem 25 anos de idade. Você não é uma menina de 13, entendeu? Se coloca como adulto que você é. Você sabe que faz parte da sua vida, que não é uma coisa que você tem como mudar. O assédio da fama. Você não queria namorar com o homem mais famoso, sei lá o que. Então, infelizmente, não tem como desatrelar uma coisa da outra. E essa coisa também dela querer controlar a opinião das pessoas. Que o povo tem que achar isso e isso dela. Essa possessividade em torno do Justin. Tipo assim, gente, vocês queriam que ele tivesse casado com outra pessoa? Mas ele casou comigo. Eu sou a esposa. Aí, quando ela vai falar de sexo, ai, porque meus pais vão escutar isso. Ai, tô tão tímida. O fato dela ficar pisando em ovos e usar todos os pronomes possíveis pra falar da Selena. E não falar exatamente do nome da Selena. Gente, isso é muito infantil. O jeito que ela narra as coisas, como se ela tivesse sido jogada no meio da situação. Como se ela estivesse sendo forçada a ficar num relacionamento. Que ela tem que fazer de tudo pra ficar. Ai, meu Deus, eu amo muito esse homem. Eu vou mover mundos e fundos pra ficar com ele. Essa falta de autonomia, sabe o que que é? É querer se colocar numa posição infantil. Sabe por que que ela se coloca nessa posição infantil? Porque a gente vê criança como uma pessoa sem autonomia. Tudo isso pra justificar como sendo o papel de vítima nessa situação. Heine, para. Deixa de ser doida. Assume os seus B.O. Sem se contar que uma parte é, ai, meu Deus. Ai, como eu sou inocente. As coisas só acontecem comigo. Eu não tenho responsabilidade sobre tudo que acontece. Isso já me incomoda. E ela também querendo ser modelo. Ai, que eu me visto muito confortavelmente. Ai, eu sou uma clean girl. Ai, eu sou tão normal. Eu ainda sou aquela menina que ia pras aulas de dança em Nova York. Ai, eu sou de uma família muito religiosa. Eu ainda me sinto essa garota com 16 anos. Pra mim, nada mudou. Ai, que você e o Justin são tão normais. E eu sim. Ninguém quer acreditar nisso. Ai, eu logo entro paparazzi. Mas quando os paparazzi param de tirar foto dela, ela fica estressada. Ai, não vai me perguntar do meu marido, não? Eu tenho vídeo aqui, gente. Eu não tô doido, não. Tanto que ela esquiva nas perguntas. Não responde nada direto. E fala, 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 fala. Ai, vai direto ao assunto. Essa coisa de austeridade. Não querer ter uma opinião formada sobre as coisas. Me irrita também. Essa necessidade de ser coach. Olha o canal do YouTube dela. No morro de preguiça. E ela ser muito esforçada, maltratada, mas com o queixo erguido. O Justin, os fãs, todo mundo caga na cabeça da menina. E ela, ai, como eu sou forte. Ai, eu sou resiliente demais. Nossa, para de querer ser a Chloe. Nem a Chloe aguenta mais esse papel. Já seguiu em frente. E você aí insistindo nisso? Isso pra mim, de se colocar como um saco de pancada e ser resiliente e falar que aguenta tudo, é porque ela tem dívida com o público. Não sei se você acha isso. Pra mim, eu acho. No final, que ela vai contar a história de bebida dela. Ai, gente, bebi tanta coisa. Nossa, que eu pedi minha amiga pra me levar pra igreja. Ai, que eu queria rezar. Eu, sinceramente, concluo que a Hailey acha conforto em se manter nessa situação de sendo a segunda preferida. De viver a sombra desconstantemente. Tipo Harry e Meghan. Sempre a sombra da família real. Tirou a palavra família real lá do meio, eles não sobram nada. E aí, lembra que eu falei que eu fiz um levantamento? Você entra na Wikipedia e mostra lá. 2014, 2018, ela até fez um trabalho. Desfilou, tirou umas fotos, umas marcas e tal. A maioria das coisas que tá no currículo dela, 2014 e 2018. Coincidencional, 2018 foi o ano que ela casou. E a partir de então, a menina ficou murcha. Quase não trabalhou. O emprego dela foi ser each girl e esposa do Justin. Aí, 2018, é muito engraçado que foi o mesmo ano que ela casou. Ela tentou registrar o nome Bieber Beauty. Mas esse pedido foi negado. Porque o registro de marca já era do Justin, né? O nome Bieber. E aí, agora, ela lançou a Road Beauty. Que é o sobrenome dela. Que assim, já não vai muito bem das pernas também, né? O povo lá no TikTok tá com a boca toda estourada. De usar o lip balm da Hailey. Sem se contar que o canal do YouTube dela, eu amo o encontro, gente. Da Fátima Bernardes, que não é mais da Fátima, né? Mas a gente sabe que a faixa etária do encontro é de 76 anos. A média. O canal da Hailey tá nessa vibe. Menina, você tem 25 anos. Para de querer se colocar infantilizada para não receber responsabilidade das coisas que faz. E no fato de querer ser modelo. Ah, eu sou uma garota modelo. Vou fazer umas coisas bem sem graça. Muito sem sal. O canal dela é a prova disso. Se eu pudesse dar um conselho pra Hailey, deixa de ser sonsa. Um conselho pro Justin, vai fazer as coisas. Para de pedir o povo pra fazer as coisas por você. A Selena... Selena, muito cuidado com o que você vai falar nesse documentário. Vamos deixar enterrado o que devia ficar enterrado. Não vamos mexer nas coisas que ficaram no passado, tá bom? Eu quero saber o que você acha dessa entrevista. O que você acha. Quais as conclusões que você tirou, tá Cristal? Tô esperando aí nos comentários. E muito obrigado pela sua companhia. Te vejo no próximo vídeo, neném. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.